Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço os meus legumes assados, tá bom? Vamos comigo? Bom pessoal, vamos lá então. Eu postei lá no vídeo da rotina, lá pro documentário do YouTube, e apareceu esse prato de legumes assados, e muita gente me pediu pra mostrar com detalhes como que eu faço. Então eu pedi aqui uns legumes, eu só tô conferindo ali se veio certinho, né? A quantidade que eu pedi, e já vou separar aqui os legumes pra gente assar. Bom, tá tudo certo gente, aqui eu vou começar higienizando os legumes, né? Eu vou utilizar aqui uma cenoura, lembrando que a quantidade depende muito da quantidade que você quer fazer, tá bom? Eu tô utilizando a batata doce, aquela da casca roxa, abobrinha italiana, eu gosto de assar com uma casca, tá bom? Vou cortando aqui a batata doce. A cabotchan, gente, eu também higienizo bem a casca, porque eu asso com a casca, tá bom? Se você nunca comeu a casca da abóbora cabotchan, vale a pena experimentar, é uma delícia, é crocante e saborosa. Bom, a cebola eu vou utilizar a branca aqui pra assar, e vou cortá-la assim, ó, tirar em pétalas. Um pouquinho de sal, e vou colocar aqui chimichurri, mas pode ser o temperinho da sua preferência, tá bom? Bom, agora eu vou colocar um pouquinho de molho mostarda, que eu gosto bastante dos meus legumes, e maionese. A maionese vai deixar ele úmido e não vai ressecar no forno, sem contar o sabor, né gente? Olha que linda que fica. A quantidade também da maionese, depende da quantidade de legumes que você vai assar, tá bom? Ó, ficou 35 minutos aqui no forno, e olha que lindo, gente, fica delicioso, super saboroso e super macio os legumes. Bom, pessoal, agora eu vou fazer aqui, ó, já é um outro dia, eu estou fazendo também os legumes assados, mas, ó, eu vou utilizar aqui, eu comprei o frango passarinho, mas ao invés de fazer ele fritinho, eu vou fazer ele assado, ó. Junto com os legumes aqui também, porque é super rápido, dia que eu não quero fazer arroz ou algum outro carboidrato. Então, eu vou utilizar aqui, ó, alho, limão, sal, chimichurri, que eu gosto bastante de colocar. E é isso, eu vou colocar aqui junto, ó, o limão, colocar uns pedaços de frango junto com os legumes. Então, é super prático, é um almoço rápido, você coloca tudo ali no forno e já pronto, faz só uma saladinha de folha verde pra acompanhar e fica maravilhosa, não precisa de mais nada. Bom, vou colocar aqui um pouquinho do chimichurri, que eu gosto bastante. E é isso, gente, não tem segredo, o segredo é mais o toque, a maionese, né, que dá um toque, né, umidade nos pedaços do frango, fica úmido por dentro e... sem contar o sabor, né, que é maravilhoso. Vamos colocar aí um pouco de sal. Muito bem. Gente, vale muito a pena experimentar esses legumes assados, a batata doce, a cabotchan, a abóbora assada, maravilhoso. Junto com o frango aqui, ó, olha que lindo que fica, gente. Vou deixar aqui uma horinha marinando pra poder colocar a maionese pra assar. Gente, porque vale muito a pena experimentar. É delicioso esse prato. Ó, vou colocar a mostarda, que eu sou fã de mostarda, molho de mostarda. E vou colocar aqui um pouco de maionese pra dar aquele toque especial no nosso assado. Eu vou colocar uma luva porque eu tenho aflição de mexer na carne assim. Bom, vou mexer aqui até deixar tudo bem unidinho, né, tudo com o creminho da maionese junto. Vou levar pra assar. Gente, depende muito do seu forno, mas aqui no forno elétrico que eu tô utilizando, vai ficar em média uma hora, tá, gente? Gente, ó, fica bem cremosão assim. E eu vou levar pra assar. Vou ajustar aqui o tempo do forno pra não esquecer. E venham pelo menos uma vez aqui na metade do tempo. Dê uma mexida, tá, gente? Porque às vezes doura. Como eu vou ligar o aquecedor de cima, se não queima a parte de cima, tá bom? Olha, gente, que lindo que fica. O cheiro tá incrível aqui na cozinha. Olha isso. Super delicioso. Aí é só fazer uma saladinha verde, né, um mix de folhas. E come maravilhoso. E eu vou aqui, ó, experimentar. Está delicioso. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Obrigada pela companhia aqui no canal. E até o próximo vídeo.